Então, todos que passaram lá deixaram a sua contribuição. Vinícius, você e o Bruno foram dar um passeio nessa semana. Osasca é grande. Conheceram todos os lugares da cidade. Até para a gente ter material aqui para falar com o Rodolfo, para explorar toda essa qualidade, essa estrutura, esses atletas que estão se formando, fizeram um passeio. Vamos falar de alguns aí? Qual você vai chamar, Vinícius? Vamos falar um pouco sobre a ginástica artística. A gente tem algumas imagens. O Bruno falou de ginástica. O Carvalho conseguiu detalhar. Qual que era a especialidade? O Ronaldão também. O Ronaldão queria se arriscar lá no aparelho. Mas fala um pouco aí, Rodolfo, sobre a estrutura, a importância de uma estrutura dessa para a ginástica artística. Quando ela saiu ali, rodou tudo, Bruno. Fiquei até tonto. Então, aí, a nossa ginástica artística ali no próximo, a pista de skate. A gente tem quase mais de 700 alunos lá. E tem atletas da seleção na ginástica. Essas duas aí, né? A grande Roseli que coordena lá. A Roseli é um pouquinho brava. Tem que ter um pouquinho de paciência com ela. Mas, às vezes, também, se não tivesse gente assim, a coisa não andava. Então, a gente também tem que agradecer a Roseli pelo trabalho. A gente sabe da dificuldade que tem. E ela vai turculenta, quebrando tudo. Mas, o final, né? Dá o resultado. Isso que é importante. Melhor você ter gente assim do que gente bajulador do seu lado, que vai lá de bajula, acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, o resultado final é ruim. Então, é melhor a gente ter gente assim, igual a Roseli, que é brava, briga. Eu brigo com a Roseli, acho que umas duas vezes por dia. Ela me xinga, eu xingo ela. Mas, no final, não tudo certo. Tá tudo certo. O importante é que o trabalho tá sendo bem feito, né? Não tinha trabalho. E a ginástica aqui é bem tradicional, gente. Consegue? Ah, não dá, né? Nem dez anos atrás. Também não dava. A ginástica aqui é bem tradicional no país, também, nas Olimpíadas. Enviou bastante medalha. Muitas medalhas. Legal saber que tem atletas na seleção. E, daqui a uns anos, aquilo que a gente falou, de ter o orgulho de, pô, tava lá, ajudei, participei desse processo de formação. Quem sabe daqui a alguns anos. Elas não estão lá nas Olimpíadas. Pra provar a qualidade que a gente tem de professores, acho que a gente tem que fazer um desafio, pegar o Vinícius aí, o Bruno. Pra um dia na ginástica lá, fazer uma horinha de aula. Pra entender. Não só lá, no boxe, no karatê, no kickbox. Não, no kickbox tô fora agora. Se você sai lá com o olho roxo, é que os alunos estão sendo bem treinos. É um teste, né?